Olá, nós estamos aqui no Colégio Antônio Xavier da Silveira, no município de Irati. Como o nosso estágio é o estágio supervisionado nas matérias pedagógicas do ensino médio, nós estamos aqui no colégio para conversar com a professora Enis Angela, que é a coordenadora do curso de formação de docentes. Professora, muito bem-vinda, muito obrigada por esse espaço de dialogar conosco sobre o curso de formação de docentes. Professora, eu gostaria de saber quanto tempo leva para fazer o curso? Então, boa tarde, eu agradeço poder estar participando e auxiliando na disciplina do estágio. Fico bastante honrada em estar participando. Então, o nosso curso de formação de docentes, ele funciona, ele tem o tempo previsto para o aluno terminá-lo, são de três anos. Então, nós estamos com uma grade nova no curso. O curso, antigamente, até 2020, ele funcionava em quatro anos. Já com a reformulação do ensino médio, ele passou a funcionar em três anos. Então, durante esses três anos, o aluno vai ser preparado para atuar tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental em todo o nosso país. Muito bem, professora. Então, três anos de formação atualmente, né? Com relação a essa reforma que ocorreu no ensino médio, Então, como que ocorre a formação do professor, né? Que será professor da educação infantil e anos iniciais e, concomitantemente, ele também está no ensino médio, né? É um curso profissionalizante e, concomitante, ele está no ensino médio, então ele tem disciplinas específicas e disciplinas no âmbito geral. A professora poderia explicar para nós? Sim, então o curso, ele é integrado ao ensino médio, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai fazer as disciplinas que são do médio regular, ele vai ter também os componentes que são específicos, né? Então, ele vai ter todos os componentes lá da língua portuguesa, língua inglesa, ele vai estudar a matemática, a história, a geografia, a educação física e, juntamente, durante todo esse percurso, vão ser inseridos os componentes que são específicos nossos, né? Da nossa formação, do formação de docentes. Então, já desde a primeira série, esse aluno já vai estar sendo preparado para a docência, que completa-se ao final dos três anos. Então, durante esses três anos, ele vai ter as metodologias de história, de geografia, de ciências, artes, português, matemática, né? Além da educação financeira, além do projeto de vida e ainda vai ter também algumas ou alguns outros componentes que são as habilidades socioemocionais, a psicomotricidade e o trabalho com as mídias digitais, já que a tecnologia está tão presente hoje nas nossas vidas, né? Então, o nosso professor também tem que estar preparado para trabalhar com essas tecnologias lá no ensino fundamental e na educação infantil. Que ótimo, professora, falar sobre a educação digital e o uso das tecnologias, né? Então, há atualmente uma disciplina específica que contempla esta temática, esta área. Sim, no curso nós temos esse componente que vem a dar subsídio para os nossos futuros professores estarem trabalhando lá na educação infantil e no ensino fundamental. Além delas estarem, né, as tecnologias estarem aliadas a todos os outros componentes curriculares que nós temos também no curso, né? Que estão presentes no curso. É, porque as metodologias ativas hoje, né? Fala-se muito na formação de professores também. Bem, professora, e como é que é organizado o estágio em educação infantil e anos iniciais? Inicia-se quando? No segundo ano? Como é que é a parte da prática mesmo? Então, aqui no curso nós chamamos, o estágio nós chamamos de prática de formação. Então, essas aulas da prática, elas acontecem em contraturno. Então, uma vez por semana, no período da tarde, os alunos vêm para a prática de formação. Eles têm um determinado período de tempo que essa prática acontece aqui no colégio, né? Com as aulas teóricas ou a preparação lá para a prática ou para campo em si. Aí, depois de um determinado período de tempo, eles vão, os alunos vão para a prática, né? Então, já na primeira série, eles fazem a observação, a participação na educação infantil. Na segunda série, também faz a observação, a participação na educação infantil e faz a regência já no infantil. E na terceira série, o aluno faz todo esse circuito novamente, mas aí no ensino fundamental. Então, ele vai completar 800 horas de prática de formação, da primeira até a última série. 800 horas agregando também a parte teórica ou só prática? Sim, parte teórica e prática. Certo. Professora, em tempos de educação inclusiva, né? Eu sei que vocês têm uma disciplina específica de educação especial, né? E como é que acontece, assim, a prática, então? Tem essa prática também no curso dos alunos se inserirem em alguma escola especializada, a inclusão escolar? Pode comentar um pouquinho? Sim, nós temos as concepções norteadoras da educação especial e a Libras, né? Então, os alunos fazem também, né? Visitas, às vezes, ao D.A., ao D.V., participam de palestras, né? Para que eles possam estar inseridos também nesse contexto da educação especial. Também já tivemos alunos portadores de alguma necessidade especial que participaram do curso, né? Estão bem-sucedidos, hoje já trabalham como professores, né? Então, a educação especial também faz parte aqui, sim, do curso. Está bastante presente conosco também. Professora, como é que é a procura do alunado para o curso de formação de docente em nível médio? Então, para eu poder ingressar no formação de docentes, eu passo por uma seleção, né? Então, o aluno, terminando o ensino fundamental, ele pode participar dessa classificação, digamos assim, né? Então, ele vai passar por uma entrevista, vão ser analisadas as notas dele, né? Do ensino fundamental. E aí, ele é classificado para poder participar do curso. Nós temos bastante procura, né? Inclusive, tem lista de espera, porque são selecionados 40 alunos, né? Para a turma nova. E para esse ano já foi feita toda essa pesquisa e essa consulta e nós tivemos uma grande procura. Todos os anos temos uma grande procura para o curso. E a procura, ela se refere mais ao sexo feminino ou também o masculino tem procurado? A procura maior é a do sexo feminino, mas nós, em todas as turmas, nós temos meninos. Três, quatro meninos, sempre tem a procura pelo sexo masculino. Que bom! Isso a gente também tem observado no curso de pedagogia, né? O ingresso de rapazes, né? Senhores, jovens, cada vez mais a procura também, né? Do curso de formação de professores e, em especial, ao curso de pedagogia. Os estudantes, né, que concluem aqui o curso de formação, vocês têm, assim, levantamento? Se eles se inserem no curso superior, qual curso eles procuram? Sim, grande parte dos alunos vão para o curso de pedagogia. Mas também nós temos alunos que vão para outras categorias, né? Então, aí nós temos agora, acredito que acho que uns 10 passou agora no último vestibular da Unicentro, né? Mas para diversas áreas, tanto para engenharia, quanto para a área da educação em si também, né? Para educação física, para pedagogia. Que bom, professora! E desses 40 que entram, tem evasão? Como é que é a conclusão do curso mesmo? Então, nós procuramos fazer com que o aluno, ele goste daquilo que ele está conhecendo, goste do curso, né? Então, é feito um trabalho bastante intensivo em relação ao mostrar a importância do professor, a importância do papel do professor, a importância do curso, não só para quem vai seguir a carreira, para quem vai seguir a docência, né? Mas para a própria vida. Então, nós temos turmas bastante grandes que acabam formando. E o perfil desse alunado de vocês? Então, eles são vindos da escola pública, né? São alunos que querem, muitas vezes, a docência, procuram a docência e que buscam, né? Já sair do curso para o mercado de trabalho. Então, essa é a maior, digamos assim, o que é a maior procura que nós temos. A motivação. A motivação deles mesmo. Professora, como você caracteriza o curso de formação de docente em nível médio? Quais competências, habilidades, elas são imprescindíveis à formação do docente para atuar na educação infantil e anos iniciais? Então, aqui no curso, nós procuramos formar o aluno no todo, né? Então, buscando essa formação, principalmente porque ele vai se tornar um professor. Então, para eu ser um professor, eu tenho que ser um bom aluno. Então, nós procuramos desenvolver e trabalhar esse aluno no todo, né? Para que ele tenha uma boa formação, porque nas mãos deles vão passar muitos outros alunos. Então, ele precisa ter uma boa formação aqui. Então, essa é a nossa intenção, formar bons professores, bons profissionais. Ótimo, professora. E isso está bem, assim, presente na matriz curricular do curso. Porque, como eu disse, duas disciplinas bem interessantes e até novas, né? Na matriz curricular. A psicomotricidade, né? E essa disciplina também que abarca ali as habilidades socioemocionais, né? A professora poderia comentar um pouquinho dessas disciplinas, da importância dessas disciplinas para a educação infantil, anos iniciais, mas também para o próprio aluno que está ali desenvolvendo e formando. Principalmente as habilidades, né? Porque é importante eu me conhecer para eu poder conhecer o outro, né? Então, eu preciso me conhecer, eu preciso trabalhar o meu eu para eu poder trabalhar depois com aquele aluno que muitas vezes vai ver com dificuldade ou vai ver sem dificuldade, aquele que vai terminar ligeirinho, atividade, aquele que não vai conseguir, né? Então, o professor vai trabalhar muito com essa questão, assim, dessas emoções e dessa questão da empatia, né? De eu ver o outro, de eu entender o outro e procurar ajudá-lo dentro das suas possibilidades também, né? E a psicomotricidade também, né? Que eu preciso estar desenvolvendo tanto lá na educação infantil, um pré-requisito para o ensino fundamental. Então, são disciplinas, né? São componentes novos que vieram para agregar ao nosso curso, né? Um crescimento bastante grande, assim, para os nossos alunos. Com certeza. Agrega para o curso, para a formação e também para o próprio aluno, né? Com certeza. Professora, gostaria de realizar algum complemento adicional, comentar mais sobre o curso? Então, o curso funciona aqui no colégio, né? Antônio Xavier da Silveira, ele já tem 14 anos de funcionamento. É um curso de excelência. É a nossa menina dos olhos. E nós temos diversos profissionais já formados aqui no colégio que atuam na rede municipal aqui da nossa cidade e até em municípios vizinhos. Então, nós temos até alunos que vêm, por exemplo, lá em Inácio Martins estudar aqui conosco. E nós já temos alunos que foram, temos professores que foram nossos alunos aqui. Então, nós podemos ver, assim, a grandeza, a grandiosidade do curso e a grandiosidade da profissão do professor, né? Que é tão importante e tão necessária, assim, para a nossa sociedade. Então, o curso de formação de docentes é o melhor. Professora, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela socialização aqui do conhecimento conosco sobre o curso. Então, aguardamos vocês na disciplina. Desejamos um excelente estágio. Até mais! Legenda Adriana Zanotto